Acredito que a causa principal esteja no estresse. Minha tarefa é ajudá-lo a reduzir o estresse em sua vida. Proponho que vá à minha clínica Lauzun para um mês de observação e tratamento. Temos novos medicamentos para enxaqueca, o verei dia. Eu escuto bem melhor se tô calado, assim não perco o foco, o raciocínio vem. Venho me sentindo só acompanhado, tenho alguém do meu lado como não ter ninguém. Pensei que no hospital tinha que ser tratado, ando muito isolado, quanto tempo isso tem? Eu fiz uma consulta e quem foi consultado foi o doutor que me passou um tal de sorriso. Se fosse pra ser desligado eu resolveria, se fosse pra ficar cansado eu só correria. Tenho que ser drogado para ter calmaria, eu prefiro não, eu sou infantaria. Eu prefiro ir pro reino pra pancadaria e não buscar refúgio em uma drogaria. Eu vi esse doutor em uma padaria, como pode me ajudar se come tanta porcaria? De resolver não fude, faço minha bruxaria, minha magia negra é ir pra academia sem essa baixaria. Eu peço desse jeito, cara eu sou gorila, sem xixila não aceitou. Se eu tava com a insônia é muita energia, tenho que treinar mais e não é ironia. Tenho que correr e foda-se minha lomba algia, depois que machuquei que me senti uma porcaria. Meus joelhos inchados é minha realidade. Minhas espinhas na cara não é por verdade. Ladainhas lançaram uma enfermidade. Eu sei que é placebo, então acordo cedo comigo é crueldade. Qualquer dor, suporte, cê tá de sacanagem. Acho que não consigo, minha mente é sem lavagem. Nada é impossível para quem tem coragem. Não vou me preservar, tô aqui só de passagem. Acho que é bobagem. Vem pra minha consulta, larga essa bagagem. Prepara para a prova. Verá se não dá certo, a vida é uma luta. Vamos correr até ver se eu cair numa copa. Um dia mais ou um dia menos. Sei que essa resposta é sobre o que fazemos. Sem virar as costas para os sonhos que obtemos. É sempre um dia menos. Isso é só o que é. A vida é uma luta, então prepara a luva. Vai estar o teu melhor, só vai dar desculpa. Não verás ninguém no lado, nem com uma lupa. Mas no caminho vou estar lá só para tentar derruba. Estou acelerado, correria, não vou estar lento. Precisa minha cama, brother, vou dar um trem. Tá já preta? Não, doutor, sou faixa preta. Tá no sangue, minha bruxaria sem receita. Sou dragão branco, tipo Van Damme. Meu estresse eu deixo todo no datame. Não quero teu conselho, se olha no espelho. Aprendo com meus erros, apanho mais crescimento. Sou faca na caveira, me olha e treme. Resolvo ansiedade, correndo os KM. Não colocaram, mas nunca perdi a fé em mim. Aquilo que me puxa pra baixo, eu corto os Van Damme. Sou daqueles que torcem pra ver a minha desgraça. Porém, chego insano e acabo a graça. Uma águia, eles são gaça. Eu causo medo, eles dão graça. Eu acelero, eles dão pausa. Eu tô na caça e não vou fracassar. Não queria meu final, eu acabei de começar. Knock, knock, down. Vai levar, se tenta atrapalhar. Minha trajetória diluda as vitórias. E douro e suporta o resto da história. Sou o King Kong nessa selva. Meus problemas não evito, eu carrego nas costas. Só vou descansar quando chegar o óbito. Eu sigo vencendo, o Lutar tá no Abielis. Não me entendem, eu sou hieróclito. Em cima do pódio difícil. Um dia eu ser superado. Um dia mais ou um dia menos. Sei que essa resposta é sobre o que fazemos. Sem virar as costas pros sonhos que obtemos. É sempre um dia menos. E só sobrevivemos. Eu tô sempre correndo, eu não fico parado. A mente comanda e eu sempre acabo. Desde pivete, sou como um soldado. Alienado e pronto pro combate. Na busca do hoje, sempre no compasso. Sou bravo, guerreiro e na dificuldade. Minha força aumenta e só dobre a vontade. Ei, ei, ei. Tive tantos motivos pra ficar parado. Mas não aceitei, me joguei na batalha. Eu entrei nesse jogo, jogando no hard. Comigo somei a minha vontade. Fiz minha base com capacidade. Garanta vocês, nunca fui medicado. Mas sou dedicado em tudo que faço. E por isso meu nome será lembrado. Eu faço bruxaria, mas nem sou um mago. Sem a lacazã, eu busco resultado. Eu me tornei um monstro, mas já fui coitado. Com lições da vida. Eu tive aprendizado. Sou um novo de preto e pronto pro atroque. Todas minhas metas serão desalcançadas. Na arte da guerra, eu já sou calejado. Estou sempre à frente, calculando. Hoje aviso a vocês, desconfiem do falso. Pois tudo que vale se ganha em combate. Pra subir no pódio, sempre tem trabalho. Esse mundo é dos fogos. Nunca fui mais fraco. Um dia mais ou um dia menos. Sei que essa resposta é sobre o que fazemos. Se virar as costas pros sonhos que obtemos. É sempre um dia menos. E só sobrevivemos. A missão é ajudá-lo a se tornar o que você é. Então como meu salvador, você se engrandece. Eu não disse isso. Sabia que trato dos melhores cientistas, artistas, músicos de Viena. Mas neste momento, usa a distinção deles pra aumentar a sua autoridade sobre mim. Eu não usarei o seu nome. Ainda assim vai me usar. Mentira! Sua piedade, caridade, técnicas para me ajudar a me controlar. Tornam você ainda mais forte, às minhas custas. É por isso que não pode dissecar sua própria psique. Sua visão está embaçada, precisa ser ajudado. Está cometendo um erro. Então vá! Tornam você ainda mais forte, às minhas custas.